Fabrício! Oi, João. Tá aqui. A mulher que você procura há 10 anos. Conversa com ela. Suelen, eu quero dizer que, em primeiro lugar, que você continua linda. Que você é uma pessoa incrível. Que eu nunca deixei de te amar. Que você mora no meu coração e... Eu sei que eu falei com você e nada vai justificar isso. Mas eu quero pedir pra você reconsiderar tudo que a gente viveu. E eu sei que se você tá aqui é porque você ainda me ama. Eu tenho certeza. Porque eu ainda te amo. Do fundo do meu coração. Então eu venho aqui te pedir perdão. Eu pedi pra você reconsiderar. Eu quero que você saiba o quanto você é importante pra mim e eu quero terminar o resto da minha vida com você. Então eu te peço. Me perdoe e me dê mais uma chance. Se você veio pra casa e tem uma opinião formada de você vai nos contar como é que tá a sua vida com o teu marido. Deu atual marido, né? Que é teu marido. Sua filha e dá uma resposta pro Fabrício. Qual é a sua resposta pra ele? Meu amigo, minha amiga, para tudo que você tá fazendo. Preste atenção nesse recado. Você pode ganhar até 300 reais agora com a sua assinatura no RedeTV Plus. É só capturar o QR Code que tá ao lado da sua tela aí. Essa roleta, tá vendo essa roleta? Aí, muito bem. Você só captura o QR Code, entra no RedeTV Plus.com.br, faz a sua assinatura rapidinho. São 5 reais por semana. Você pode ganhar 30, 100, até 300 reais agora mesmo. Quer assinar? É simples, assine. Vai lá. Aí você já pode começar a participar. É o RedeTV Plus. Você pode ganhar prêmios sensacionais. Como, por exemplo, chapinha, airfryer, churrasqueira, Xbox, iPhone e muito mais. Se você ainda não assinou, assine já. Quando mais cedo você assinar, mais chance você tem que ganhar. RedeTV Plus.com.br. Vai por mim. Vamos nessa. João Gleder, Gleder, Gleder. Suéria, antes de eu dar aquela mensagem aí pro intervalo, ficou de você posicionar. Primeiro, como é que tá o seu casamento? Hoje eu não estou mais, né, com o Bruno. Separou. Eu separei do Bruno. E, infelizmente, não deu pra gente retomar o relacionamento. Perdeu a confiança? É. Totalmente. Totalmente. Não tem como. A gente conversou por várias vezes. Até tentei, né, estar com ele por conta da nossa filha, da Isabela. Mas não tem como mais, né, suportar um relacionamento fracassado. O que que você tem a dizer pro Fabrício? Então, Fabrício, é... Eu tô... Suelen, antes de você continuar, vou te pedir. Pensa em nós. Pensa no que a gente viveu. Me dá uma chance. Eu te dou uma chance. Que bonito. Que final bonito. Merece, merece. Merece, merece. Viva o amor, né, João? Viva o amor. É uma história emocionante a de hoje, né? Foi uma história emocionante. Uma história emocionante. Muito bonita. Eu volto em 30 segundos. Eu desejo a vocês dois muita saúde, muito sucesso, muitas alegrias e saúde e felicidade pro senhor, pra sua filhinha, viu? Obrigada, João. Que Deus ilumine você. Aquele que eu falei no início. O universo, né, voltou. Sim. Pro bem.